Deus nunca me abandonou Deus nunca me rejeitou Mesmo sendo um pecador O meu Deus é o mesmo que criou Tudo que há nos céus e terra e o mar És o Deus que me dá a vitória Que me traz esperança E que não me deixa só És o Deus que me dá a vitória Que me traz esperança E que não me deixa só Deus nunca me abandonou Nunca me rejeitou Mesmo sendo um pecador O meu Deus é o mesmo que criou Tudo que há nos céus e terra e o mar És o Deus que me dá a vitória Que me traz esperança E que não me deixa só És o Deus que me dá a vitória Que me traz esperança Que não me deixa só Nos momentos mais difíceis Ele estende a sua mão Que peço em nome de Jesus A vitória a Deus me dá És o Deus que me dá a vitória Que me traz esperança E que não me deixa só És o Deus que me dá a vitória Que me traz esperança Que me traz esperança E que não me deixa só